Meu nome é Gladson Acácio dos Santos, eu sou o CEO e fundador da GAS Consultoria. Eu venho esclarecer, em primeiro lugar, que a nossa empresa, ela não pactua com pirâmide financeira. Em mencionar que Cabo Frio, sim, lá de fato e de verdade existem inúmeras empresas suposta pirâmide financeira. Fala seus moldeagramados, Cabo Frio, na região dos Lagos, se tornou conhecida recentemente como Novo Egito por ser a sede brasileira dos mais impressionantes casos de pirâmides financeiras no país. E o faraó de maior destaque da cidade litorânea é Gladson Acácio dos Santos, de 38 anos, que foi preso pela Polícia Federal no último dia 25, acusado de fazer parte de uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas no Rio e em São Paulo. Dono de quatro empresas que não tinham nem sites, nem e-mails e nem telefones fixos, ele é o homem à frente de um capital social de 136 milhões de reais e que só entre 2019 e 2020 movimentou 7 bilhões, que é o mesmo valor declarado daquele terreno do Fibbank, que já esteve localizado em Curitiba, Castro e Barueri. Gladson é dono de uma ascensão meteórica. Até 2014, ele era garçom em Búzios e recebia um salário mínimo, que naquele período girava em torno de 800 reais. Mas, no ano seguinte, 2015, abriu a primeira empresa, a GAS Consultoria e Tecnologia, e começou a montar um império familiar nessa área com a participação da mulher, a venezuelana Joseline Dias. Para se envolver nos negócios de Gladson era muito simples. Se você já foi um fã do robô da NASA do Luciano Zafir ou da Betina, era fácil confiar na GAS também. A empresa prometia ganhos de 10% do capital em um investimento de 30 dias. Esse esquema fez o ex-garçom virar um homem muito rico. Quando foi preso em um condomínio de luxo da Barra da Tijuca, esse bairro onde todas as prisões do Rio acontecem, a PF apreendeu 21 automóveis com destaque para uma Lamborghini Urus, avaliada em 2 milhões e meio de dólares. Além disso, no local foi encontrado tanto dinheiro em espécie que os policiais federais tiveram que passar o dia todo no imóvel, contando as notas, que juntas somavam mais de 13 milhões de reais. A quantia, segundo a polícia, superou até mesmo o que foi capturado em operações realizadas pela polícia do Rio na Operação Lava Jato. No local também havia 591 bitcoins, que na última quarta estavam cotados em 147 milhões, mas hoje podem valer um bilhão ou cinco mil reais. Eu não conferi ainda a variação nos últimos cinco dias. Os agentes da Polícia Federal, também MPF e Receita Federal, saíram bem cedo aqui da sede na Praça Mauá para cumprir mandados de busca e apreensão, não só aqui na capital, em endereços na Barra da Tijuca, endereços de luxo, quanto também de bilhões na conta dele. Ele prometia uma rentabilidade de 10% por mês nos investimentos em bitcoin. O que a polícia está investigando é se ele realmente aplicava em bitcoin ou se isso fazia parte de um esquema de pirâmide financeira. Mas apesar de sofrer investigações da Polícia Civil e ter virado alvo da CVM e do Ministério Público, o povo está ao lado de Gladson. E não é força de expressão, não. Em Cabo Frio, participantes do esquema, digo, do negócio, foram às ruas protestar contra a prisão do faraó. Ouvidos pela reportagem do Jornal Extra, as pessoas que participaram de investimentos na GAS juram que sempre foram pagas corretamente e obtiveram lucros prometidos pelo empresário. Mas sabemos bem que ninguém sairia de casa, faria a faixa com o rosto do empresário e passaria essa vergonha de graça. Tem muito político que domina essa cidade aqui. Escutado de forma sigilosa, um envolvido deu com a língua nos dentes e revelou a real preocupação do grupo. As pessoas estão tensas. Muita gente que aplicou o dinheiro acha que podem fechar a GAS. E completou. Eu, particularmente, estou tranquilo. E já até fiz um novo contrato de investimentos. Fez sim. Eu era a caneta que assinou o contrato. O protesto não rolou só na orla, não. Em seguida, todos eles foram para a porta da afiliada da TV Globo da região finalizar o protesto, porque se a Globo está perseguindo, é porque o Gladson fez a coisa certa. É a burrice generalizada e orgulhosa. O Congo mais apreciado por israelonatários em busca de novas vítimas. Uma babaquice tão cristalina que me faz até simpatizar com essa emissora golpista. da Globo de Cabo Frio e perguntar a qualquer cliente da GAS logo a direção de isso é golpista. Pergunta se alguma vez atrasou. Eu quero saber se alguém aqui mais vezes atrasou. É ruim. Nunca atrasou. Onde eu tinha um dinheirinho guardado, eu botei na empresa porque me ajudou a sustentar a minha vida, a minha família. Então, GAS só ajuda, só ajudou. Cada um que está aqui. Nenhum nunca teve barra para poder falar da GAS. Todos aqui, pagamento em dia. Quem é investidor sabe. Pagamento nove anos. A manifestação cá entre nós representa até mais o Brasil bolsonarista do que qualquer micareta de latinase ou motocicleta porque envolve o grande pilar da sociedade que é o golpe do bilhete premiado misturado com a lei de Gerso que é o que move esse país. Não é à toa que nessa manifestação o Garson consegue reunir até mais gente e provar que tem muito mais prestígio que o presidente na atualidade. E falando em política, é claro que ele também seria defendido por um parlamentar bolsonarista. No caso, o deputado estadual Filipe Poubel, do PSL. Nunca falha como os filiados desse partido estão sempre envolvidos em causas questionáveis para dizer o mínimo. Fala galera, deputado estadual Filipe Poubel. E mediante os últimos acontecimentos quero aqui primeiramente expressar minha solidariedade ao Gladyso, o CEO da GAS. E ao que penso sobre tudo isso que está acontecendo começo perguntando qual foi o crime cometido. Quem são os verdadeiros interessados em tudo isso? Me indica uma única pessoa lesada nessa história. E ó, não vai parar por aí. No dia 29, vítimas, digo, investidores de campos dos Goitacazes irão para a frente da Globo Local protestar a favor dele e também de uma criação de uma lei com o nome do piramideiro em prol da liberdade financeira. Essa nem é a primeira vez que um protesto do tipo acontece. Quando a justiça bloqueou os bens da Telex Free em 2013 um grupo de 200 pessoas ocupou a Avenida Paulista para defender a idoneidade do grupo mas no fundo também eles só queriam que a grana fosse liberada para que eles não tivessem prejuízos em paralelo. E eu não duvido nada que toda vez que surge um golpe do tipo os envolvidos são sempre os mesmos. Se puxar o CPF de todos vão descobrir que eles também já deram uma força para Avestruz Master e Bebom. E o resultado de sempre também é parecido. A pessoa que confia que ficará rica rapidamente perde as economias de algum parente quebra o comércio que dava sustento à família e ainda leva alguns amigos e vizinhos para o buraco juntos. Como diz Omar Aziz chapéu de otário é marreta e os otários da vez são os testemunhos da criptomoeda. É isso aí galera, para quem gosta do nosso canal nós temos o nosso apoio seja membro do Pix e Conta Jurídica caso você queira e possa fazer uma colaboração e aqui não é esquema de pirâmide, hein? Para quem gosta do nosso conteúdo além do YouTube estamos presentes também no Instagram no Twitter, no Facebook sigam a gente lá. E aqueles que acreditam que vão enriquecer rapidamente com esquemas que prometem ganhos absurdos em pouco tempo só temos uma coisa para te dizer não passarão. que você vai fazer uma coisa para te dizer